Olá alunos, sou a professora Marcela, estamos aqui para dar continuidade a nossa disciplina de impactos ambientais, tá? Lembrando que a aula passada, nós falamos o que? O vídeo passado, nós falamos sobre as atividades sujeitas aí ao licenciamento ambiental, tá? E até mesmo que a prof sugeriu que você procurasse sua apostila física, né? Porque lá tinham inúmeras. Bem, vem comigo. É possível observar que basicamente todos os empreendimentos necessitam do licenciamento ambiental para funcionarem. Que foi o que nós falamos. Gente, você consegue puxar na cabeça algum empreendimento, alguma atividade econômica que não gere impacto, que não seja potencialmente poluidora, como diz a resolução econômica? Não, não é bem difícil. Bem, lembrando que isso é de suma importância, tanto para os empreendedores, como para a sociedade e o meio ambiente. Isso aqui é um caminho para o quê? Puxando um gancho para a questão dos propósitos da Agenda 21, tá pessoal? Tá tudo interligado. Algumas medidas administrativas são necessárias para a obtenção do licenciamento ambiental. Vamos lá, prof. O que eu faço para conseguir esse licenciamento ambiental? Lembrando que você tem três licenças, tá? Lembra? A LP, que é a licença prévia, a LI, que é a licença de instalação e a LO, que é a licença de operação. Bem, primeiramente o empreendedor deverá identificar o órgão ambiental competente para licenciar. Você precisa o quê? Procurar na sua cidade, no seu município, no seu estado, quem que é o órgão que é responsável pelas licenças. No caso dos estados, cabendo ao IBAMA substituir o órgão estadual em sua ausência ou omissão. Então, nos estados que o IBAMA não tem representação, ele vai designar um órgão para fazer esse tipo de trabalho, tá ok? Bem, aqui, como eu já falei para vocês, eu gosto muito desse esqueminha, né? Então, você tem aqui atividades ou empreendimentos, órgão ambiental, ele vai autorizar, tá? A instalação, operação, ampliação, qualquer um desses procedimentos, né? Ah, utiliza recurso natural, qual? Com potencial efetivo poluidor, sim. Sob qual forma de degradação, né? Então, tudo isso aqui é o que é análise de estudia e a RIMA, tá? E o órgão ambiental, o que ele faz? Lembra que eu falei para vocês a questão de você ter um relatório completo e um relatório resumido? É, de relatório de impacto ambiental, por quê? Por quê? Se caso vir a ocorrer algum desastre, esse órgão ambiental, ele vai vir correndo, porque ele monitora você, tá? Principalmente com relação à aquisição das licenças. Então, você, se caso acontecer algum desastre ambiental, você precisa ter esse RIMA completo, ok? Bem, depois, né? O empreendedor deverá contratar a elaboração dos estudos ambientais para obter a licença prévia. Então, ele vai lá, hum, então é naquele órgão lá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai começar e contratar alguém para fazer esse estudo de impacto ambiental, tá? Elaborar esse relatório para que ele consiga dar entrada nos papéis para conseguir o quê? A licença prévia. Lembra que a gente falou para nós especificamos quais são os tipos de licença? Bem, o próximo passo é elaborar o projeto do empreendimento. Então, você vai elaborar o projeto juntamente, paralelamente com o seu RIMA, tá? Em seguida, deverá dirigir a solicitação da licença de instalação ao mesmo órgão que emitiu a licença prévia. Então, prestem atenção. A LP, você vai lá pedir a LP. Então, você percebe o quê? Que a LP e a LI, elas são emitidas pelo mesmo órgão, tá? Então, você vai lá, conseguiu a LP, você saiu de lá com uma lista de documentos que você precisa trazer para conseguir a LI. Tá? Então, aqui nesse meio termo, você vai fazer o projeto do seu empreendimento juntamente com o seu relatório de impacto ambiental, ok? Aqui nós também, também, eu também coloquei um outro esqueminha, tá? Como eu falei para vocês, eu gosto porque aí vocês param o vídeo, ampliam e tentem entender o que está escrito, tá? Processo de licenciamento ambiental, formalização, abertura do processo, análise de documento, vistoria técnica, tá? Essa vistoria, ela precisa, você solicita ela, aí o órgão vem, faz essa vistoria para você conseguir, tá? O restante das licenças, você precisa ser vistoriado, tá? Então, aqui ó, há alguma outra solicitação? Sim, aí você precisa desses documentos, né? Doer a rime e tudo mais. Bem, esse procedimento deve ser repetido para cada licença solicitada, isso é importante, tá? Porque às vezes a pessoa acha que ela passou por um processo de vistoria moroso e ele conseguiu uma licença. Ele acha que para as próximas licenças o processo será menos moroso, não é. Ele é repetitivo, tá? Então, para cada passo que você der e para cada licença que você precisa obter, que são três, você vai passar por esse mesmo processo de vistoria, ok? Bem, para obter a licença de instalação, o empreendedor deverá comprovar que todas as solicitações feitas anteriormente foram cumpridas. Como que ele prova isso? Ele solicita uma vistoria, tá? E ali, o órgão, né, que faz essa visita e monitora isso, ele vai aferir todos os pontos se está ok, tá? A solicitação da licença de operação também deverá ser encaminhada ao mesmo órgão ambiental que concedeu as duas anteriores. Poxa, professora, então todas as três licenças eu vou conseguir no mesmo órgão? Sim, o que já te facilita, né? Porque às vezes o sistema nosso brasileiro, ele é muito burocrático, né? Principalmente em termos de papéis. Então, às vezes você pega um ali naquele canto, o outro lá naquele canto, não. O licenciamento ambiental, ele é no mesmo lugar, tá? LP, LI e LO você vai no mesmo órgão, tá? Bem, caso a licença seja concedida, o empreendedor deverá efetuar o pagamento da licença e providenciar a publicação no diário oficial. Então, presta atenção. Não é gratuito, professora? Não, não é gratuito, tá? Então, você conseguiu a licença. Então, você vai lá, você efetua o pagamento. E depois disso, você ainda precisa publicar em diário oficial, tá? Aqui, ó, publicação no diário oficial da esfera do governo, que licenciou em jornais de grande circulação, tá? Por que isso? É termos de conhecimento, pra você divulgar o que foi aprovado. E há um consentimento, visto isso da sociedade, né? E isso se torna o que? Legal, tá? Tudo que é publicado no diário oficial, ele é pra oficializar o que você conseguiu. Tá, pessoal? Bem, então nós vimos aqui, ó, tá? Os procedimentos, né? Como que eu consigo essas licenças, né, professora? Varia o tempo, tá? Varia o valor, tudo de acordo com a atividade econômica a ser realizada, tá? Bem, na próxima aula nós vamos ver o quê? Agora, a sua pochila, a sua disciplina, ela passa agora pra um outro tema, que é a questão dos impactos ambientais e suas consequências. Nós vamos voltar aí um pouquinho a ver a causa, né? Tanto no meio ambiente, como na vida do ser humano, na questão dos impactos ambientais, ok? Muito obrigada, bons estudos e até a próxima! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto